Fiquei por dentro dos jogos aqui, eu sei que tem aqui o Brasil ganhou do Chile, quem mais aqui? A Holanda vai pegar o Brasil, a Holanda ganhou de quem que ganhou aqui? Ganhou, vai pegar o Brasil, quem mais? Gana cara, acabou com os States, meu, então tô por dentro, tô por dentro, não vou mais dar vexame nesse programa aqui, jamais. Tem um negócio, não só falando do Robinho, você perguntou do Robinho, né, que ele fez o primeiro gol e se vai desencantar, Cristiano Ronaldo fez o gol contra a Coreia do Norte, naquele set de Portugal, e falou que gol era que nem ketchup, eu não entendi até agora. Apertava que saía. Mas quando sai o primeiro, tem o primeiro ketchup, daí tem o segundo, o terceiro, não entendi. Daí tem aqueles ketchup de saquinho. Saiu um, né? Ele apertou, acabou. É, ele acabou saindo com a seleção portuguesa. É, por falar em ketchup, a gente lembra de almoço também. Pô, verdade, nossa frita deliciosa aqui. Teve o jogo do Chile que foi na hora do almoço, e a gente foi lá no Terrasol. Eu queria que vocês vissem como é que foi a galera lá acompanhando esse almoço futebolístico. É, o último jogo da primeira fase do Brasil, dessa vez a gente encontra nossos amigos portugueses, os nossos colonizadores. Vamos ver se a gente vai se vingar do Pedro Álvares Cabral nesse jogo da Copa do Mundo. Vamos ver se o Brasil classifica em primeiro, se empata, se perde. Vamos ver o que acontece, né? Vamos, a gente tá aqui hoje no Terrasol. Vamos encerrar um ranguinho, já que é quase meio-dia, hora do almoço. A gente tá atrasado, já começou o jogo, vambora. Olha, galera, ele não foi escalado, ele joga no Corinthians. Eu queria saber da sua pessoa, Ronaldo, por que você não foi escalado enquanto o Brasil tá se arriscando ali e não fez o gol ainda. Por que você não tá na Copa? Eu acho, por que não foi o desempenho, mas eu comi muito, né? Então, tô muito gordo. E o Dunga preferiu renovar agora, mas estamos aí. Não tô lá, mas tô torcendo aqui com todos os brasileiros, estamos aí. Isso aí, o Ronald tá assistindo, tá acompanhando a Copa. Vai ser a próxima escalação pra Copa de 2020? Sim, sim. Meu filho tá se preparando agora pra essa Copa, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer, porque eu tô fora agora, né? Como é que tá o jogo aí? Tá tenso? Tá normal? Ainda tá, né? Vamos ver, vamos esperar o Brasil pra ver se... Tá jogando, pelo menos. Tá jogando, né? Ainda não. Você não tá sentindo falta do Kaká, não, né? Ah, o Ronaldinho, né? Se tivesse o Ronaldinho, era melhor. Já tava bom, né? É. Vamos ver que dá. Vamos ver, vamos ver. Tem uma galera aqui, eu tô achando meio estranho. Tem um povo da Tigre aqui, é isso? É, o povo da Tigre que tá. Ah, não tá com uniforme, né? É, pô, tá torcida organizada, uniformizada da Tigre aqui. Vamos tentar falar com alguém aqui da Tigre. Só vamos ver o lance ali, atenção, ó lá, ó lá, ó gol, ó lá. Não, não foi gol. E aí, como é que tá o jogo? Tá interessante? Tá chato? Tá legal, tá legal. Vamos ver aí se... Vamos torcer bastante pro Brasil aí, ver se dá tudo certo. Será que rola um bolinho de bacalhau depois do fim do jogo? Teria que rolar, né? Os portugueses aí, vamos comer o bacalhau. Vamos falar com o nosso amigo Láudemar, nosso repórter inexperiente daquela matéria lá dos... Dos emo revoltados. E aí, Láudemar, qual é que tá o jogo aí, mano? Olha, cara, acabei de chegar, não tô ainda situado no jogo, mas... Você tava trampando? Eu tava, cara. De garçom? Não, cara, trabalha no escritório, cara. Ah, pô, foi mal, desculpa, foi o modelito. Mas o patrão dispensou de boa? Dispensou nada, cara, vou ter que voltar uma e meia. Acontece, né? Parte da mesa, por favor. Tá, então vamos preservar o emprego do nosso amigo aqui. A gente tá atrapalhando o garçom aqui, tamo no meio do terra-sol, atrapalhando todo mundo. Julinho aqui chegando agora. Tá bom, Zé Roscoe. Ô, tudo bom, prazer. E aí, qual é a expectativa pro jogo de hoje? A expectativa pro jogo hoje, no mínimo, no mínimo... Olha, minha mãe tem descendência de portuguesa, viu? Mas, mesmo assim, meu carinho é brasileiro. Então, no mínimo, a gente não vai judiar tanto. A gente vai por 2 a 0. 2 a 0 tá bom, né? 2 a 0 tá bom. Maravilha. Pode entrar, a casa é sua, fica à vontade. Pode tomar uma, comer um pastelzinho. 1 a 0 tá bom, né? Perdeu as contas, já sabe quantas. Você tem uma ideia, essa camisa aqui é de 70. Ó, ele foi campeão, tá dando sorte, pelo menos, hein? Eu trouxe o 13, que é do Zagalo. É o Zagalo. O Zagalo. É o 13 do Zagalo, dá uma ligada aqui, ó. Ó. Olha só, 13 do Zagalo, rapaz. Ele dá sorte com essas coisas de 13. Eu com o Zagalo, Zagalo e eu. Eu com o Zagalo, Zagalo e eu. Ó, negadinha da nossa equipe, mal espera o jogo acabar pra filar uma boia aqui no terra-sol. Olha só que beleza. O combinado era a gente comer na hora do intervalo, que estiver tudo tranquilo, ninguém estiver prestando atenção na televisão, no jogo. Aí você pode comer, mastigar direitinho, 33 vezes como o médico recomenda, mas o povo já tá comendo. Que negócio é esse que você já tá comendo? É, não pode, cara. Mas tô com fome, cara. Tá bom, vai. Vamos dar um desconto pra ele. Menino, tá em fase de crescimento, hein, ó. Vamos dar um descontinho, peraí. O Matheus também não é o meu, tá? Nossa, você veio com o Celso? Sim, nós estamos junto com ele. Nós somos assessoras dele. Assessora? Sim. Eu sou advogada e ela é assessora dele também. Você tá bem de assessora, hein? Oi? Ele tá bem de assessora. Ah, imagina. Beleza, vai lá, fica à vontade, seja bem-vinda. Eu queria saber de você aqui, ó. Qual é o seu nome, moça? Meu nome é Cris. Muito bem, eu tô aqui com a Renata. O que você achou do Kaká não começar jogando nesse jogo contra Portugal, que é um país tão bonito? Eu achei ótimo, porque eu tô achando que o Kaká tá péssimo. Tá péssimo, mas e a beleza dele? Prefiro outro jogador. Ih, Kaká, você não tá com nada. Prefiro goleiro. Júlio César. Ufa! Adogo. Nopa. É o melhor. A louca, meu Deus. É que você é campeão! O que vocês estão achando desse jogo? Eu quero que em uníssimo vocês falem pra mim. O que vocês estão achando desse jogo? Pra mim tá uma bosta. É sinceridade? É sinceridade, né? Com certeza, com certeza. Tá uma bosta. Não, não escuta ele não, não escuta não. Ele não entende futebol. Ele não, ele tá aqui só pra assistir o Cristiano Ronaldo. Danado. Já que o Kaká não tá, né? Igual do Cristiano Ronaldo, danado. Alguns se contentam com muito pouco, né? O português lá, o Cristiano Ronaldo. Deixa eu só mandar um abraço pra minha mãe aí, pra todo o pessoal aí. Mãe, um beijo, mãe. Puxa, cara. Um beijo, mãe. Te amo. É o carinho com a família brasileira nesse momento bonito aqui da Copa do Mundo. Um abraço pro pessoal do time do Solorenz aí, a nós da Copa Bandeirante. Eu vou interromper a conversa de vocês pra perguntar se vocês estão gostando do jogo. Aham, por enquanto sim, né? Tá gostando? Mais ou menos, não fez gol ainda. Não fez gol ainda, o Kaká não tá jogando, vocês devem estar muito tristes, né? É, mas o Cristiano Ronaldo tá, né? A gente tem um atrativo por enquanto. Cristiano Ronaldo ou o Kaká? O que vocês preferem? Ah, que difícil. Kaká? Kaká? Ah, você gosta de um santinho então, né? Você gosta de um santinho também? Eu não. Ah, você prefere um capetinha, né? Nossa, que pergunta! Só tô comparando o Kaká com o Cristiano Ronaldo. Sim, aham. Prefere o capetinha? Prefiro. Tá, depois você pega o meu telefone aqui, a gente conversa melhor. Eu vou ficando por aqui, show do terror do intervalo, valeu! Tá valendo o segundo tempo e eu assumo o microfone aqui, enquanto o Edão agora vai se concentrar e a gente vai acompanhar o que que essa galera toda, essa rapaziada tá achando. A ilustríssima amiga, a companheira Lucy, a responsável aí pelo Terra-Sol. E aí, Lucy, Copa do Mundo, o que você tá achando? Super bacana, cara. Bacana mesmo, tô feliz com esse povo todo aí, esse prestígio legal, vocês aqui também. Nossa, tá animadíssimo. Muito bom, agradeço mesmo a presença e essa... O que que eu posso falar? Não tem palavra, rapaz, tô feliz. E o Brasil campeão ou não? Claro, tá bom, olha aqui, presta atenção. Aqui, ó, verde amarelo, coração, ó. É isso aí. Lucy aqui, responsável pelo Terra-Sol e torcedora do Brasil. Na cozinha, olha aqui, olha aqui, olha que maravilha. Aí, maravilha. Pega no batente mesmo e torcendo pro Brasil. Valeu, Lucy, e vamos ser campeão, hexacampeão do mundo. Brigadão, hein, rapaz? Brigado mesmo e continue aí com a gente, tá bom? Valeu, gente. Valeu e vamos que vamos.